Bona rolando! Está valendo! O desafio é enorme! Futebol de alto nível e de alta voltagem! Vai chutar ou vai cruzar! Marinho Recuperação Trabalha do lado esquerdo Rapita! Fim de palco Camisa doce Sai para a entrada do jogador Agora começou a voltar um jogador de meio para que tenha sobra, porque está em cima dos dois zagueiros centrais, que veio agora para ter uma cobertura, para não ficar mandando a noite 80.113 espectadores Rapita! 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 Foi para a área, claro e gol, lindo lance O Juizono para o remanjo a pita